Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo, excelente partida, lá por fora Antinori toma a ponta, livrou cabeça de vantagem, rainha do carnaval, corre por dentro em segundo, avançando classe negra em terceiro, em quarto lá por fora música branca, ponta dourada, corre em quinto, por dentro aceituna em sexto e gelna em negat em sétimo. Vamos passando da primeira para a segunda metade da grande curva, rainha do carnaval tem pequena vantagem, Antinori forçou por fora, livrou meio corpo, rainha do carnaval, corre em segundo, música branca em terceiro, classe negra em quarto, ponta dourada, aparece em quinto aceituna em sexto e gelna em negat em sétimo, pisaram a seta dos setecentos finais, Antinori meio corpo, um corpo inteiro, rainha do carnaval, corre em segundo, música branca vai se chegando, mais próximo em terceiro, com o toro na curva de chegada e entrou pela reta final, rainha do carnaval voltou a ponta, livrou cabeça e pescoço de vantagem, Antinori corre em segundo, cá por fora, música branca, mais próximo em terceiro, avançando por fora, a trezentos do vencedor, d'Alto Duarte abaixou o corpo e deixa andar, rainha do carnaval e a ponteira tira mais dois e três e quatro, cá por fora, música branca, tomou a segunda, Antinori a cabeça em terceiro, avançando, classe negra em quarto, em frente às tribunas sociais, na ponta, firme e fácil, rainha do carnaval um dia inteiro, a luta é pela segunda, avançando mais aberta, classe negra lá por dentro, Antinori luta com classe negra pela segunda, colocação, música branca, corre em quarto, cruzam a faixa final, primeiro para a rainha do carnaval, o segundo ainda lá por dentro para Antinori, depois classe negra, aceituna, ou música branca, Golden Nugget, por último, ponta dourada, o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, lançamos a vitória para a rainha do carnaval um.